Oi amigos, como é que vocês estão? Eu estou ótimo! Eu já fiz vários vídeos tendo de fundo esse quadro que está aqui atrás. Olha só! Esse quadro foi feito pela Samira Furtado. É um desenho em aquarela, que é uma técnica muito utilizada para fazer ilustrações botânicas. Você deve estar se perguntando, né? Trevoso, o que é uma ilustração botânica? Que nome difícil! A palavra ilustração você já deve ter ouvido, né? É um desenho que acompanha uma historinha ou feito para acompanhar os textos nos livros de ciências. E botânica é o estudo das plantinhas. A ilustração botânica junta a curiosidade por entender as plantas e o prazer em desenhar elas. E a Samira, que fez esse desenho, é uma estudiosa da natureza e dá cursos de como desenhar as plantinhas. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa arte? Antigamente, quando a fotografia ainda não tinha sido inventada, os estudiosos faziam livros cheios de desenhos usados para juntar tudo o que se sabia sobre as plantinhas. Quais curavam, quais eram venenosas, quais se podia ou não comer. Um desses estudiosos era um grego chamado Discórdes. Ele fez um livro muito usado para fazer remédios com as plantinhas. Era importante dar atenção a todos os detalhes das plantas, para não confundir as que curam com as que são venenosas. Essa página é do livro Flora Brasilensis, do alemão Karl Friedrich Philipp von Martius, que se dedicou ao estudo da natureza aqui do Brasil. Ele desenhou com detalhes o galho, as folhas, as flores e os frutos de uma árvore chamada palmarfim. Esse aqui é o desenho de galhos, pinhas e flores de um pinheiro escocês desenhado pela Anne Pratt. Uma curiosidade sobre a Anne é que ela começou a desenhar muito cedo, porque tinha uma saúde muito frágil e saía pouquinho de casa. E agora é a nossa vez de botar as mãos na obra. Por isso eu botei o meu chapéu de explorador, porque eu vou lá fora tentar desenhar as plantinhas. Mas você também pode desenhar as plantinhas que você tem em casa. Pode ser uma folhagem que você tenha. E aí você pode observar como é que é o caule dessa plantinha, como são as suas folhas. Tentar desenhar folhas já é um ótimo exercício. Você também pode desenhar uma fruta. Você pode desenhar ela fechada, depois descascada, como são seus gomos, como são suas sementes. Use lápis de cor ou lápis de escrever. Você também pode usar tinta e tentar fazer uma aquarela, um desenho com tinta mais aguadinho, como a Samira fez. Tente ocupar a maior parte do papel possível com o seu desenho. Não se esqueça de mandar para o Trevoso e para a Prof. Tyler. Um beijão e até a próxima!